Tartaruga de pente Não faz muito tempo, pensavam que não eram viajantes. Mas são companheiras de grandes travessias, capazes de viajar por mais de 5 mil quilômetros. Assim como nós, em nossa vida a vela. Na cidade grande, não imaginávamos do que éramos capazes. Por sorte, olhamos para fora de tudo que nos cercava e saltamos para um azul sem fundo. Não tinha mais como colocar pé no chão. Tartaruga de pente Tartaruga de pente